Salve que salve família, tá começando o meu, seu, o nosso Diplo News e sem arrudeio, já vamos logo pra o vídeo, tá? Último pronunciamento, até daqui também, tá? Vamos parar com essa história que já tá bom, já, já deu, já tem muito capítulo dessa história e tá bom. Bom, último pronunciamento da Kelly Pereira e também do Lucas Aká referente às situações, tem pedido de desculpa, tem tudo nesse vídeo aqui, tá? Vocês vão conferir do início ao fim, último pronunciamento de ambos, agora vão resolver em justiça, tá? Pra quem não tá ligado, acompanha os últimos vídeos aí, dessa história que vazou, né? Houve um exposed aí, recente, da Kelly Pereira, expondo o seu ex-companheiro, o Lucas Aká, de maus tratos e casos de violência, pô, violência verbal, violência física, enfim. Se vocês quiserem, confira, tá tudo aí no Diplo News, tá? Basicamente em outros programas, outros vídeos aqui do canal, tá? Já sabe, deixa o like, fortalece com o teu comentário e se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui, desejo que você fique com Deus, grande beijo, forte abraço, a gente vai se ver com certeza no próximo vídeo. Fui! Bom, gente, primeiramente quero pedir desculpa, né, a todas as mulheres, a todas as pessoas que se sentiram ofendidas com o que eu disse, com as minhas atitudes, infelizmente o ser humano é feito de erros, a gente erra e a gente aprende, né? Então quero de coração pedir desculpa, eu comecei meu relacionamento com a mesma com muito novo, comecei meu relacionamento com 16 anos, fiz muita coisa por impossividade, né? Fui muita coisa motivada pela raiva, reconheço e não tô aqui pra justificar erro, né? Não tô aqui pra justificar erro. O que eu vou expor aqui é algo que eu não queria expor, né? Eu não queria envolver a família de ninguém no meio, já que a mesma agora tá dizendo que eu e meu irmão somos manipuladores, mas qualquer pessoa que vê o vídeo, que vê meu pronunciamento, que vê as provas que eu coloquei, vai ver que ela não foi influenciada e manipulada a falar nada. Tudo que ela falou foi porque ela quis, né? Por livre e espontânea vontade. Inclusive teve áudios que nem foram pra meus irmãos, né? Foram pra amigos meus que ela conversava, enfim. A mesma tá usando a mãe agora, colocando a mãe como se se importasse, né? Tanto que no print que eu vou deixar aí vocês vão ver onde a própria mãe da mesma, vou deixar novamente o print tendo meu pronunciamento, onde a mãe da mesma confirma que ela falava mal da mãe pra mim. Não só pra mim, mas pra todo mundo, né? Todo mundo que ela abria a boca pra contar a história dela, que eu vou falar aqui também. Ela falava mal da mãe, né? Que... Ah, Lucas, que mal é esse? Primeiramente, ela disse que saiu do Rio Grande do Norte por dois motivos. Primeiro porque era abusada psicologicamente e porque era agredida pelo padrasto e a mãe passava pano, né? Não só eu, mas várias pessoas podem confirmar. Entendeu? Porque ela não falou isso só pra mim. Várias e várias pessoas podem confirmar. E que a mãe, por ser uma pessoa muito influente na cidade, por conhecer muita gente, sempre conseguiu reverter o quadro. Que, inclusive, uma professora do colégio dela e a FRN, depois de ela ter chegado muito machucada na escola, procurou saber, procurou tentar denunciar, mas ela conseguiu reverter. A mãe conseguiu reverter por conta da influência. E que aí ela esperou fazer 18 anos e saiu. Inclusive, sempre falou com a irmã pra que ela aguentasse, né? Pra que ela não falasse nada e que com 18 anos ela procurasse algo pra fazer e saísse, né? De casa. Porque isso não ia mudar. Mas se é o certo pelo certo, povo, por que você não usa a sua mídia agora também pra expor o que acontece dentro da sua casa... Mas é isso. Tipo, eu... Tem coisa que é louca, tipo, eu posso fazer isso, tá ligado? Eu posso enxergar, conversar, porque o povo daqui não vai fazer nada de mais. Mas, tipo... Eu podia falar alguma coisa, entendeu? Porque da primeira vez que o Conselho Tutelar veio aqui, ele parou de fazer comigo. Então, se vim de novo, ele vai parar de fazer com o jovem, porque ele tem medo de ser preso. E ajudar a sua irmã? Porque sua irmã postou um vídeo no TikTok, né? Que... Que você mesma mandou apagar, falando que era agredida dentro da própria casa, entendeu? O vídeo tava viralizando e você ficou apertando a mente da menina pra menina apagar. Sacou? Porque o povo já tava comentando. Suas seguidoras já estavam comentando e mandando pra você. E tudo que eu falo, eu coloco o print. Você pode ver tudo aí na tela. Então, se é o certo pelo certo, vamos usar sua mídia também, já que era isso que você queria e você conseguiu, pra denunciar o que acontece dentro da sua própria casa. Sacou? Porque ou você é contra a agressão de verdade ou você é contra mim. Porque se você for contra a agressão de verdade, você vai denunciar o que acontece dentro da sua própria casa. Você não vai ficar colocando sua mãe como uma pessoa maravilhosa, porque você sempre falou que não era. Né? Você sempre falou e mostrou que não era. E que não é. Não é à toa que você veio pra Salvador sozinha, sem familiar nenhum. Sacou? Então, já que você realmente é contra, já que você realmente é o certo pelo certo, eu espero que você exponha toda a verdade. Entendeu? E é só isso, família, que eu tenho pra dizer. Eu vou deixar o print aí das irmãs, da irmã que postou no TikTok. Vou deixar o print dos comentários das seguidoras dela. Né? Irmã falando que é sozinha. A irmã tentando falar, falando que tentou denunciar e apanhou de tábua. Né? E aí vocês tiram as próprias conclusões de vocês. Entendeu? Lembrando que eu não tô postando isso aqui pra justificar erro. Eu tô postando isso aqui porque a mesma falou que é o certo pelo certo. Então, se ela é o certo pelo certo, eu espero que ela pare de passar pano pra mãe dela e que exponha tudo também. Mas é isso. Tipo, tem coisa que é mal, tipo, eu posso fazer isso, tá ligado? Eu posso enxergar, conversar, porque o povo daqui não vai fazer nada de mais. Mas, tipo, eu podia falar alguma coisa, entendeu? Porque da primeira vez que o Conselho Tutelar veio aqui, ele parou de fazer comigo. Então, se vir de novo, ele vai parar de fazer com o Jorge, porque ele tem medo de ser preso. Tô certo. Então, gente, quero passar pra pedir desculpa mais uma vez. Quero dizer que acabei de deixar um vídeo aí no feed. É a última vez que eu venho aqui me pronunciar sobre tudo isso. Vou resolver na justiça, como já vem sendo resolvido há quase três semanas. Até antes dessa exposição toda, já tava rolando tudo na justiça. E eu coloquei o vídeo, não foi pra justificar erro. Esse vídeo que eu soltei agora, só pra deixar claro. Eu coloquei o vídeo porque a mesma me falou que é o certo pelo certo. E se realmente é o certo pelo certo, ela não vai passar pano também pra essa situação, não. Situação que aconteceu com ela e com as irmãs, né? E que agora que ela foi embora, continua acontecendo com as irmãs até hoje, pelo visto, né? E a mesma não faz nada. Então, quero... E ela sabe disso. Ela sabe de tudo isso. Não vem me dizer que não sabe, não. Porque sabe, né? É porque as pessoas... E ela já contou a história pra várias e várias pessoas. E... Então, sabe. Não é dizer que não sabe, não. Sabe de tudo. Sacou? Então, quero ver se realmente é o certo pelo certo. Ou se o certo só serve pra mim, né? Pra tentar me destruir. Vamos ver agora se realmente é isso. Porque soube colocar a irmã. A irmã falou várias coisas que comprometia a mesma. E ela colocou a irmã na internet como uma criança manipulada. Né? Como uma criança impulsiva. Então, eu também sou criança, né? Porque quando eu comecei a namorar com você, eu tinha a mesma idade de sua irmã. 16 anos. E isso você não falou pra ninguém. Momento nenhum. Não você citou nada. Que muitas coisas que a gente passou aí, eu era menor e você maior de idade. Sacou? Isso aí, momento nenhum. Você falou que um dos motivos pelo qual minha família não aceitava é porque eu tinha 16 anos. E tava passando por milhares de coisas com você, né? Tava vivendo esse relacionamento aí, né? Menor de idade, tava passando por várias paradas, né? Várias vezes eu já cheguei a gravar história com a cara toda arranhada. O povo perguntava, né? Várias vezes minha mãe já quis dar queixa de você. Sacou? Por milhares e milhares de coisas. E o meu erro foi não ter deixado. Sacou? O meu erro foi não ter deixado. O meu erro foi ter cedido, né? Por na época tá gostando, né? Por na época ter uma carreira. Meu erro foi todo esse. Mas hoje eu reconheço. Mas por que não me colocou como criança também, pô? Pra justificar as palavras de sua irmã. Você soube colocar como criança, mas por que não me colocou? Né? Quem assistiu o pronunciamento vai ver que a irmã não foi manipulada a falar nada. Falou porque é verdade. E falou porque sabia. E porque realmente presenciou. Foi uma das poucas pessoas que viveu com a gente. Né? As outras pessoas são meus irmãos, meus amigos. Então não vai adiantar, né? O povo vai falar que tá passando pano. Mas escutar da própria irmã, do próprio sangue, dói. Aí tentou reverter. Né? Manipulado de verdade foi o Sprintz que a criança impulsiva criou fake. Né? Pra simular a conversa comigo pra tentar amenizar sua barra. Porque pelo menos o pronunciamento fez a pessoa... As pessoas criarem dúvidas se realmente você é essa mãe maravilhosa mesmo. Se realmente você é essa pessoa maravilhosa como você se coloca. Então é isso, gente. Eu não postei vídeo pra justificar erro nenhum. Né? E ao contrário do que a mesma falou que eu quero destruir a família dela. Eu não quero destruir a família de ninguém. Né? Eu só coloquei sua irmã porque sua irmã falou a verdade. Né? E porque ela tem propriedade pra falar. E tudo que... Porque foi uma das poucas pessoas que vivenciou. Né? Eu não quero destruir a família de ninguém não. Apesar que em momento nenhum você também pensou na minha família, né? Não pensou que minha família tá sendo atacada. Não pensou que minha família tá sendo ameaçada. Não pensou que gente por ser meu parente tá sendo atacada no meio da rua. Então agora, a parte de destruir a família só serve pra sua parte. Nada serve pra minha. Né? Então, gente. Eu peço que vocês assistam o vídeo com atenção. Eu me despeço desse assunto. Né? Tá sendo um momento bem complicado. E eu vou resolver isso judicialmente. Que é onde tem que ser resolvido. Então, gente. Primeiramente, eu quero pedir desculpa. Né? A todas as mulheres. A todas as pessoas que se sentiram ofendidas com o que eu disse. Com as minhas atitudes. Infelizmente, o ser humano é feito de erros. A gente erra. E a gente... O que eu quero dizer pra vocês é que toda essa história foi motivada por duas coisas. Né? Toda essa exposição, tudo isso. Mídia e dinheiro. Só isso. Não foi pela causa, não foi por nada. Foi por mídia e por dinheiro. Né? Porque quem realmente quer expor, chega e expõe. Quem realmente quer expor, não usa o que tem pra chantagear. Não usa o que tem pra tentar tirar 10 milhões na justiça. Porque soube chegar e falar. Olha o que a gente tem. Pode ser prejudicial pra carreira dele. Quero 10 milhões. Isso é coisa de quem realmente quer expor? Não é, pô. Isso é coisa de quem quer arrancar. Né? De quem quer extorquir. De quem quer levar vantagem. Entendeu? Então, tudo isso foi motivado por mídia e dinheiro. Só por isso. Não tem mais nenhum outro motivo. Né? Porque se quem realmente quisesse expor, já tinha exposto. Né? Não esperava tentar tirar o que eu tenho na justiça. Né? Pra depois... E não conseguir pra depois expor, não. É só isso que eu queria dizer. Né? 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 Legenda por Sônia Ruberti Minha filha, pelo amor de Deus, eu não tô mais aguentando essa situação Desde o dia que você mandou aquele vídeo pra mim, me contando o que você tava passando Que eu não tenho paz, que eu não tenho saúde, eu não tenho mais psicológico pra nada, minha filha Eu não aguento mais, eu não tô conseguindo falar com ninguém, eu não tô conseguindo ler mensagens Eu tô tomando remédio e controlado direto, minha filha Tudo que eu queria nesse momento era que você viesse pra cá, pegasse o meu neto, viesse embora Saísse daí, eu tô com tanto medo do que possa acontecer com você, minha filha Eu não tenho mais psicológico na minha vida Eu não sei até quando eu vou aguentar, até quando eu vou suportar essa situação Sua irmã, minha filha, sua irmã não fez por mal, ela não falou por mal Ela tava com raiva porque tava vendo eu sofrendo, eu tinha que ir falando com ela pro telefone E eu tava muito nervosa Tinha que eu tava querendo me levar no hospital porque minha pressão tava muito alta E ela tava muito aperreada porque eu tava daquele jeito Ela com raiva e ela não sabia de nada do que tava acontecendo E aí ficou o irmão dele ligando pra ela, mandando mensagem pra ela, contando essa história pra ela Dizendo essa coisa com você, que você tinha feito isso e aquilo Contando essa história com você, o irmão dele fosse uma vítima E ela terminou com raiva, também falando com você que eu tava conseguindo Eu não sei o que foi que tá na cabeça dela, eu não sei, minha filha, o que foi que tá na cabeça dela Ela tá muito arrependida do que falou, ela tá muito nervosa Eu não vou contar isso a tudo Se eu não resistisse e acontecer alguma coisa comigo Saiba que eu te amo muito, minha filha Eu amo muito vocês, minhas filhas, meu neto Eu amo muito vocês Eu amo muito vocês Eu amo muito vocês Desgraça Qual foi a parte que eu te falei que quando o Bruno mandar a desgraça do resto do dinheiro Eu vou lhe dar seu demônio, você não escutou não? Sai de parte de mim Eu amo muito você Eu amo muito você Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto